Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar com vocês uma encomenda, bom? Vou estar fazendo aqui na cor branco, espessura número 8, essa marca aqui é da Aero Roma, não vou enrolar, tá bom? Vou produzir, já venho falar pra vocês por quanto que eu vendi, mas aproveita, já deixa o like no vídeo, muito obrigada. Terminei a encomenda, ainda tenho que arrematar todos os fios, né? Quando a gente trabalha com uma cor só, tem menos arremate pra fazer. Quero mostrar que são duas, o cliente comprou duas, vou estar aqui arrematando, né? Mostrar aqui pra vocês um pouquinho o meu arremate, pra o vídeo ficar um pouquinho mais longo. Quero aqui mostrar essas três agulhas, eu fiz aqui um vídeo falando, né, dessas três agulhas 3,5, a 4,5 e a 5,5. Porque quando eu trabalho aqui com espessura número 8, eu faço aqui com três agulhas em lugares específicos. Vou deixar o vídeo pra vocês assistirem no final da tela, tá bom, gente? Pra vocês assistirem mais um vídeo aqui comigo. Quanto que eu cobrei, gente? Quando eu cobro, assim, a cliente compra duas unidades, no Mercado Livre passa de 79, eu sou obrigada a pagar o frete, uma porcentagem do frete, então, fica um pouquinho menos pra mim. Geralmente, fica, sobram 38 reais por cada peça. Quando a cliente compra duas, em vez de sobrar mais, sobra menos, tá bom? Eu vou deixar o cálculo da comissão aí aparecendo no final, pra vocês verem. Mas antes, eu vou estar aqui arrematando, tá bom, gente? Se você ainda não deu like no vídeo, este é o momento, gente, deixa o like aí pra não esquecer, tá bom? Eu vou lembrando vocês pra não esquecer de deixar o like no vídeo. Irei arrematar, já venho falar aí pra vocês por quanto que eu vendi. Agulha 3,5 e a tesourinha de arremate. Eu começo sempre aqui, gente, pelo miolo, tá bom? Já puxo o fio, eu já abro ele, não faço nó, eu já abro ele e vou aqui passar em uma das alcinhas mais próxima, onde o fio foi aberto. Um ladinho só e faço aqui um nozinho. Dou uma volta, depois eu dou mais uma voltinha. Procuro mais uma beiradinha, mais pra lado, pra passar um fiozinho só e depois eu pego o outro e dou aqui mais dois nozinhos. E já posso aí cortar bem rente, se você tiver uma cola de sua confiança, você também pode utilizar, mas tome cuidado, a cola também endurece, né, a ponta e você pode perder o trabalho. Depois, eu vou em um dos cantos, eu abro o fio, puxo o fio e abro o fio em dois. Então, mais uma forçadinha e pego uma alcinha, faço somente um lado do fio que abriu e dou dois nozinhos. Um, dois. Procuro mais um lacinho mais pra baixo, uma vez com a alcinha e dou dois lacinhos. Um, dois. Puxo bem e faço pela terceira vez, um pouquinho mais pra baixo. Quando você abre o fio e faz assim um lacinho, ele não vai ficando grosso, vai ficando um pouco mais discreto aí, tá bom? E corto o que sobrou bem rente. Vou procurar aqui a outra parte pra laçar. Aqui é a parte do bico de acabamento, que eu faço um pouquinho diferente. Eu já pego, eu não abro o fio, tá bom? Eu vou passando pro caminho, né, até chegar nos bloquinhos aqui de pontos altos pra passar ele. E aí, sim, eu dou uma laçadinha lá embaixo com ele todo de uma vez. Puxo bem e agora eu abro o fio pra continuar arrematando. Então, eu vim caminhando com o fio inteiro, um pouco mais pra baixo, abri o fio e agora é só em um dos fios passar e depois dar aqui dois lacinhos, ok? Um pouquinho mais pra baixo, um ponto alto, passa uma, né, alcinha do fio desfiado e dá mais dois lacinhos. É o jeito que eu sempre faço, gente, pra arrematar as caixas acopladas, que é algo que eu vendo bastante, tem passo a passo no canal pra vocês, tá bom? Então, eu dou uma olhadinha aonde tá o outro fio. Esse aqui, eu sempre deixo ele mesmo por último, que também tem um jeitinho especial, que eu vou estar passando ele todo o fio sem abrir pra caminhar o nó, ficar mais centralizado no meio do bloquinho, tá bom? Tem um pouquinho de dificuldade aqui, né, vocês vão ver, vão reparar. Estou falando sobre o áudio, tá bom? Achei mais fácil fazer assim, enquanto aí passa essa vergonha. Olha só, gente, às vezes a gente vai tentar passar o fio e tá desfiado um pouquinho e a gente tem essa dificuldade. Mas com calma e crochê é assim mesmo. Então, eu passei o fio completo mais pro meio do bloquinho, que é de quatro pontos altos. Aí sim, eu abro o fio. Não precisei dar um nó inicial, tá bom? Já abro o fio, passo um lado em uma das alças e os dois nozinhos de costume, ok? Procuro mais uma alcinha pra passar um fio, um dos lados dos fios, pra depois dar aí os dois nozinhos. Nessa hora engasgou um pouquinho aí. Na hora de passar o fio, nós vamos assim mesmo. Dois lacinhos e corto. Gente, uma caixa acoplada aqui, gente, né? Já foi. Sempre olha, tá bom? Se você não esqueceu nenhum, fiozinho pra arrematar. Dobra assim ao meio. São duas unidades, eu tenho mais uma aqui pra arrematar, tá bom? E neste caso aqui eu vou acelerar o vídeo, já que eu expliquei um pouquinho como que eu faço. Não esquece aí de deixar o like no vídeo, tá bom? E vamos lá. Gente, né? Já arrematei. Lembrando pra vocês assistirem esse vídeo, que é bem bacana, tá bom? Quando eu trabalho com espessura 8, eu tenho essa nova regra aqui de trabalhar com três agulhas, tá bom? Me ajuda bastante trocar de agulha. Em todos aí os trabalhos que eu faço, geralmente eu troco de agulha em algum momento, tá bom? Então, o valor que eu cobrei, vou deixar no alto da tela, cada uma, gente, tá? O valor, o primeiro valor, tá bom? Então, como eu tive que ajudar o Mercado Livre a pagar o frete pra essa compra, ficou um pouquinho menos. O segundo valor aqui ficou pra cada peça. É bastante, né, gente, que o Mercado Livre aí cobra, né, da gente. Mas é um meio que eles divulgam o nosso trabalho e eu consigo mais venda no Mercado Livre. Eu abri um site recentemente, vou deixar o site no alto da tela pra vocês conhecerem. E lá vocês também podem ver os meus valores, né, que eu cobro venda direta, praticamente. É o valor que vai estar lá no site, né? Nessa plataforma tem um valor a mais pra conseguir aí pagar a comissão. E eu tô trabalhando também, gente, com bijuteria. E o brinquinho que eu tô usando lá daqui, gente, quero mostrar o brinquinho que eu estou utilizando hoje. Que vai combinar aí com essa pulseira linda, que é de pérola e aqui pedrinha de miçanga de cristal. Se você quer trabalhar com bijuteria, eu abri um canal pra você ver como que eu monto as minhas peças, tá bom? E você pode comprar esse material no site que vai aparecer no alto da tela. Ou também eles prontam assim, tá bom? Outra coisa que eu quero aí falar com vocês, né? Essas etiquetas aqui é de confecção própria. Eu compro aquelas etiquetas adesivas, monto até no celular e depois eu imprimo aí impressora doméstica em casa, tá bom, gente? Então, já tá embaladinho aqui pra cliente. E também estou tentando aí movimentar o Instagram, tá bom? Dá uma olhadinha aí nos comentários que eu vou deixar, né? É o Tati Crochê, pra você aí me conhecer lá no Instagram também, que eu estou aprendendo a mexer. Obrigada por deixar o seu like no vídeo. Beijo pra todos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus